É, olha pra cima Olha pra cima Olha 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 pra cima Olha pra cima Olha pra cima Olha a vida ali cavando É Pobô 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 Aquele não tem rabo Não tem rabo Não tem rabo Pobô Pobô Aqui Olha 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 os dentinhos Estão brincando Obrigado E morder Você vai colocar a mão do dente? Sim Isso é forte Ei irmãos, parem Quer marcar com a minha irmã? Uma pedra Aqui Olha Parem Olha a próxima Olha a próxima